Continuando em clima de Copa, Brasil jogou com a Sérvia, primeiro jogo da Copa do Catar. Ganhamos, Edu, ganhamos. E eu estou com uma curiosidade. Para você, qual a sua seleção brasileira preferida? Fácil. Aqui, olha. São as cervejas brasileiras que estão no livro das mil e uma cervejas, para beber antes de morrer, que estão disponíveis para compra. Ah, isso é fantástico. E depois da vinheta, nós vamos explicar por que nós temos seis cervejas e quatro taças, para representar algumas cervejas que a gente vai contar em seguida. Os Caçadores de Cervejas. Eu sou Alianto Astral. E eu sou Edu Velego. E se você está começando a assistir os nossos vídeos agora, dos Caçadores de Cervejas, vocês vão se acostumar com isso. E nós caçamos cervejas deste livro, Mil e Uma Cervejas para Beber Antes de Morrer. E hoje, em clima de Copa, nós vamos falar da seleção de cervejas brasileiras que estão no livro. E já temos a primeira, da Bamberg. Fala um pouquinho da Bamberg, Edu. A Bamberg é uma cerveja de Votorantim. É uma homenagem à cidade de Bamberg, na Alemanha, que é, curiosamente, a cidade onde nasceu a cerveja defumada. Cerveja defumada, ela é feita com cevada, com malta defumada. E dá um aroma bastante intenso de bacon, de produto defumado, de embutido. Dá para perceber bem, né? Então vamos ter essa... Nossa Senhora, realmente. Dá a impressão que alguém colocou aqui. Parece que tirou do liquidificador. Colocou aqui dentro. E o sabor corresponde ao aroma. Será que o aroma é bem mais intenso do que essa primeira sensação do sabor? É, a sensação do sabor não é tão intensa. Mas é realmente uma cerveja muito boa. Comparado às alemãs, eu nunca tomei uma defumada americana que também dizem que são boas. Mas isso aqui é uma cerveja maravilhosa. Muito boa. Tem motivo. Ela é a cerveja mais famosa deles aqui em Votorantim, que é perto de Sorocaba. Eles têm um lugarzinho ali do lado de fora do local. Tem uma fachada lindíssima na cervejaria. Não tem ainda um restaurante. Inclusive, deveria ficar a dica, porque é um lugar muito bom para se colocar um bom restaurante para servir excelentes cervejas que eles têm lá. Isso. Uns embutidos, um salaminho para harmonizar com essa cerveja. Puxa vida. Imagina para harmonizar com essa cerveja. Com isso daqui, né? Começamos bem com essa primeira cerveja. E vamos, então, mostrar a segunda cerveja que está no livro. Vamos seguir. Segunda cerveja de hoje, Xingu. Para os mais leigos em cerveja, muita gente confunde Xingu com Mouse Beer. Por causa da cor, achando que é o mesmo produto. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então, Edu. A Xingu é uma cerveja, é uma lagerdunkel, é uma lager escura. É uma cerveja de baixa fermentação, como é a Mouse Beer. Só que a Mouse Beer é um desenvolvimento completamente diferente. No final do século XIX, queriam fazer uma cerveja para criança. Então, foi uma das primeiras tentativas de se fazer uma cerveja zero. E essa cerveja acabou não ficando zero. Ela ficou lá com 1,5%, 2% de álcool. Hoje, ela é feita com 3% de álcool, 3,5% de álcool. Não é o caso da Xingu. Essa aqui, a Xingu, acho que tem 5, alguma coisa. 5,2%. É muito mais alto do que 3,5%. 3,5% é a Mouse Beer de hoje. Virou cerveja de mulher. Para a época, claro. Hoje em dia, ninguém dá bola para isso. Mas, na época, até a Stout era cerveja de mulher. E falando um pouco da Xingu, a Xingu foi fabricada até os anos 80. Aí a Hanneken comprou, só que nunca fabricou. E depois, ela repassou os direitos para uma outra pessoa que teve todo o interesse em reproduzir a receita original. E ele passou a produzir isso na Startup Brewing, que é uma cervejaria, quase que um ecossistema de produção tecnológica de cerveja. E eles fabricam cervejas para o Juan Caloto, para a Unicorn, para a UX Brew. Para as cervejarias que fazem cervejas de high-end. Para a cerveja cara mesmo. Cerveja realmente boa. Isso aqui também não é uma cerveja muito barata, não. E é uma cerveja com um aroma tostado. É tostadinha, né? Mas é aquela cerveja que parecia Mouse Beer, mas é um pouco mais forte. Ela tem outro tipo de malte, outro tipo de lúpulo. É outra categoria de cerveja. Nossa, totalmente negra. É, preta é que nem carvão mesmo. Mas ela parece meio um rubiace, assim, quando você olha contra a luz forte. É verdade. É realmente bonita. E eu ouvi dizer uma outra coisa. Que dizem que isso daqui, não agora, mas antes, era a cerveja brasileira mais vendida nos Estados Unidos. E se você quer confirmar, e se você tem as informações, põe no comentário. Claro, coloca nos comentários. Coloca nos comentários se você tem alguma informação sobre a Xingu, que é, talvez, uma cerveja muito mais pela tradição, por toda a sua história, que escolheram estar no livro. Exato. E foi a cerveja da história, a cerveja antiga, que foi feita até, sei lá, 80, 90. Os anos 80. Na verdade, acho que nos anos 2000 ainda fabricavam. Essa aqui voltou a ser fabricada em 2022. Agora. Agora, né? Agora, nós vamos apresentar pra vocês a terceira, a quarta e a quinta cerveja do livro. Só que nós só estamos vendo uma. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Essa aqui é uma Azenban Teioheu. Essa aqui deveria ser com essa taça que está representando a Azenban Dunkel. E essa sua taça está representando a Azenban Kursch. Edu, cadê as outras duas? É, aquela história da cervejaria grande que compra a menor e acaba com a linha, né? Eles tinham uma linha maravilhosa com um monte de cervejas diferentes, vários estilos. Inclusive, a Kursch e a Dunkel estão no livro, mas eles alegam que agora elas se tornaram sazonais. Só que é um sazonal que já faz anos que não fabricam. É, um sazonal até quando? Não vão fabricar nunca mais? Então, a gente vai fazer aqui um protesto contra a Heineken que está tirando cervejas boas do mercado. Porém, temos pelo menos uma. A Pale Ale. E a Pale Ale, falo um pouquinho dela, Edu, mas ela tem uma cor bem donadinha. Assim é linda, né? Ela tem, ó... Esse cheiro de malte. É, que é uma maltezinha de cerveja de alta fermentação. É bem diferente, ela é mais caramelada. É uma cerveja bem levinha, né? Para cerveja de alta fermentação. A Eisenbahn é uma cervejaria bastante grande de Blumenau. Ela hoje está sob o controle da Heineken e eles cortaram metade da linha. Mas ainda é uma cerveja boa. E ela tem outras cervejas. Tanto que, se vocês olharem esse card aqui, nós tomamos uma da Oktoberfest. Uma filmagem muito bacana. Nossa, aquela cerveja. Divertida. Depois que vocês terminarem esse vídeo, voltem, peguem esse card que nós tomamos ela com uma tulipa de Chopin Metro. Exatamente. Então é uma ajuda de ação porque a Eisenbahn tem boas cervejas, mas algumas, infelizmente, descontinuadas no momento. Esta aqui, particularmente, é até estranhamente, né? Como Pale Ale, ela é bem amarguinha, né? E para quem quer começar a tomar uma cerveja especial, para quem está acostumado apenas com as cervejas mais tradicionais, essa é uma boa recomendação. Uma Pale Ale, uma cervejinha que não é cara. Então a gente sugere que vocês... Encontra fácil nos bons mercados. Encontra fácil. E vai ficar bem satisfeita. E pelo menos temos ela. Está no livro. E a gente espera que as outras duas voltem a ser fabricadas, até que nós já tomamos enquanto elas estavam fabricadas. Nem que seja uma por vez. Exato. Então fica esse protesto contra essas cervejas boas que a gente não acha mais. Isso mesmo. É isso. Dado Beer, mais uma cerveja do livro. Uma Belgian Ale de 8,5%. Além do sabor que nós vamos experimentar agora, tem uma historinha que talvez justifique o fato dela estar no livro. É a primeira micro-cervejaria do Brasil. Nasceu em 1995. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E Dado Beer, aqui em São Paulo, tinha uma cervejaria enorme na Juscelino Kubitschek, que acabou sendo desativada. Mas é uma cerveja histórica pelo fato de ter sido a primeira micro-cervejaria. É, lá em Porto Alegre ela se mantém, tem um magnífico restaurante. E é uma cerveja de respeito. E nós vamos perceber isso agora. Nossa, aroma gostoso. E o sabor é... É, tensa. E o pior de tudo é que tem 8,5% e a gente nem nota. Agora, né? Daqui a pouco... Esse é o problema. Daqui a pouco a gente vai notar tudo. Mas é uma cerveja... Bem caramelada. É uma cerveja... Tipo, quase uma triple, né? Quase uma triple, é verdade. Tem... Uma bela lembrança. Uma cerveja boa. Poxa vida. Dado o Beer, este tipo de cerveja, por isso que nós trazemos aqui, além de estar no livro, são cervejas boas que merecem você parar e procurar para ter essas experiências. Exato. Ou quando achar, compra uma. Compra uma e experimenta. Olha... Como você disse no começo do vídeo, uma bela de uma seleção brasileira até aqui. Seleção brasileira é ótima. Pena que cortaram dois integrantes importantes da Hasenban. E temos mais dois integrantes que foram cortados que vocês vão ver aí até o final do vídeo. Vai um cafezinho aí? Demoiselle. Uma cerveja porter com tons de café. Edu, não é Heineken, porque agora Heineken compra quase tudo, mas é enorme. A Ambev é a maior de todas. Exato. Na verdade, eles compraram uma parte, hoje eles têm o controle da Colorado. Mas é Ambev, tem que admitir que é Ambev. Colorado Demoiselle é outra cerveja que está no livro. Impecável. Uma cerveja, para quem não sabe, Colorado é de Ribeirão Preto. Por sinal, se vocês forem para Ribeirão Preto, a Colorado é um barzinho bem bacana, tem cervejas super legais, é um ambiente bem agradável. Com certeza vocês vão achar Demoiselle e outras. Mas essa aqui está no livro, e por isso que nós estamos apresentando para vocês. E é café puro. Puro café. Inclusive, é um café... Esse é um café adicionado. Não é o café da Porter normal que aparece por causa do lúpulo, da cevada torrada e outras misturas que eles colocam. Mas aqui tem café de verdade. Eles colocam o café mesmo. É, você observou bem. Porque existem lúpulos que dão uma sensação de sabor, como as cervejas hipas, que o lúpulo dá uma sensação de casca de laranja, ou de maracujá. Cítrica, né? E os torrados dos maltes dão uma sensação de café, que não é o caso, na verdade. E de chocolate. E de chocolate. Mas isso aqui é uma infusão que, olha, você tem o café torrado. Se você não experimenta... É um cafezinho mesmo. Se você não experimenta e alguém coloca uma venda, você vai chegar e falar, é um café frio. Vai pensar que é café frio. Vai pensar que é café frio. Nossa, é muito bom, né? E quando você toma, você tem certeza que é um café gelado. Sem dúvida. Muito gostoso. para uma sobremesa, para você harmonizar. Então, eu vou trazer outra curiosidade. Por que Demoiselle? Por que Demoiselle? Por causa do Santos Dumont. É uma homenagem. Porque o Santos Dumont viveu uma boa parte da vida dele nessa região da Rota Mojiana. E aí, com homenagem a ele. Demoiselle. Demoiselle. Que era um dos aviõezinhos que ele fez. Edu. Essa é a nossa última cerveja do livro. Colorado Ítaca. Mas, antes de falar dela, nós temos duas taças aqui. E, por sinal, nós já fizemos um card sobre essas taças. Se vocês quiserem ver, é só apertar o card. Porém, como nós estamos falando de cervejas brasileiras do livro, Baden-Baden Stout e Baden-Baden 1999. Por que essas taças estão aqui e vazias? Nesse vídeo aqui que nós citamos, elas estavam de castigo, porque são outras cervejas da Heineken. No caso, eles são também controladores da Baden-Baden hoje. Também descontinuaram essas duas cervejas espetaculares. Espetaculares. Uma Red Ale, que é 1999. Uma Stout. Baden-Baden Stout. Duas cervejas que nós já experimentamos. Maravilhosas. constam no livro das mil e uma cervejas para beber antes de morrer, mas, infelizmente, elas não estão sendo fabricadas. Descontinuaram. O nosso protesto. Compartirem esses vídeos até chegar nas autoridades da Heineken. Então, vamos tomar uma que está... Não é uma cerveja tão comum que se acha por aí. Não, também é sazonal. Que é uma sazonal, mas pelo menos nós temos. Carimba. Carimba, mas só que isso daqui foi feito em 2020. Exato. Então, fala um pouquinho da Colorado Ítaca. Então, Colorado Ítaca é uma cerveja que tem um nome que já é histórico. Ela era para ser chamada Vintage Black Rapadura. Na hora de registrar o nome, não foi aceito o nome Rapadura, bem como também não autorizaram o nome Vintage. Então, eles resolveram mudar para Ítaca, porque Ítaca é uma ilha que consta na Odisseia do Homero. E eles resolveram dizer que, como houve muitas batalhas por lá, eles tiveram uma tremenda de uma luta para conseguir registrar o nome. Ele falou, quer saber? Vamos botar Colorado Ítaca, meio e pronto. E ficou um nome muito simpático. Sem dúvida. Enquanto você estava falando, eu não resisti. Eu já dei aquela experimentada. E é uma cerveja bem densa. Uma cerveja com um aroma tostado. E 10,5% a beber. 10,5%. Já tomamos uma 8,5%. Agora, 10%. Mas é uma cerveja, apesar de bem alcoólica, ela é saborosa, mas ela é uma cerveja forte. Você tem que saber tomar. É para a final, para uma sobremesa. Exato. Porque você sequer nota que isso tem 10,5% de álcool. Você não percebe. O sabor dela é intenso. Ela traz aquele... Ela traz um coco com cana-de-açúcar. Exatamente. Nossa, é bom isso aqui. É muito diferente. Pessoal, nós trouxemos para vocês hoje, em clima de Copa, a seleção das cervejas brasileiras que estão no livro, ou representada pelas próprias cervejas, ou pelas taças de suas cervejas. Nós temos mais dois vídeos que nós fizemos da Copa, com as cervejas de cada seleção, que vocês têm que curtir, têm que compartilhar. E, Edu, inscrevam-se. Aperte o sininho para receber as novidades. Comentem. Faça esses comentários. A gente pede. Muita gente faz o comentário no WhatsApp, faz o comentário no Facebook. Vocês que estão nos assistindo, façam os comentários aqui no vídeo. Direto. Que é para a gente poder também responder para vocês. Uma promessa de noite. Uma promessa para nós e para eles. Assim que alguma dessas cervejas descontinuadas voltar a ser fabricada, a gente vai trazer aqui no... Vamos apresentá-las. Aqui nos Caçadores e Cervejas. Muito boa noite. Obrigado. Edu, bela seleção sua. Obrigado. Com essa seleção, a gente ganha a Copa. Ah, com certeza.